Segura panda, segura panda, panda na pegada galera, panda na pegada, panda na pegada, entrega aqui de panda, entrega aqui de panda, isso ai panda, alô ai rapinho amigo Tiel, macaquinho ai, olha o macaquinho do panda Solta panda, solta rapaz, solta rapaz, solta, solta homem, solta panda, isso ai ó, meu bonito é isso ó, meu amigo ai, Tiel, Delblando, Bora Boquinha, meu parceiro Diego, Chola, Chico, Delso, cuida galera Pra toda galera do grupo ai, Luquinha, Bora meu amigo Cheidinho, mais uma vez Cheidinho ó, show papai, rio bonito ó Oh